Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou ensinar um docinho de moranguinho, moranguinho feito com leite ninho. Então o que eu preciso? Leite de coco, suco de morango e o leite ninho. E açúcar? Não, é açúcar, mas ela quer bem doce. E o açúcar, vai? Aí eu não pus muito não, porque eu vou fazer só um pouquinho, você faz a quantidade que você quiser. Vou pôr aqui uma colher de açúcar para não ficar doce demais, né? E aí misturei bem o açúcar, tá? Mas quem não quiser não precisa pôr açúcar, né? Não, porque o leite ninho já é doce, né? Mas é que a Gabriela só Jesus na causa, né? Tá? Então, coloquei aqui, ó, umas duas colheres só de leite de coco com coco. Por quê? Porque eu tô fazendo um pouquinho. Se a gente se molhar demais, ele não vai enrolar, tá? E aí, agora eu ponho o morango dentro, o suco, pra dissolver. Se você não dissolver e colocar o suco direto aqui, não fica legal, ele não mistura bem. Tá bom? Tá bom? Então, ó, eu misturei, tá vendo? Tá, misturei bem, ó. Aí eu vou pôndo devagarzinho e vou mexendo, ó. Tá vendo? Ó. Se você for fazer pra festa, você pode pôr corante, o vermelho vai ficar mais vermelhinho. É, pode pôr corante, aqueles corantes que a gente colocava no bolo, sabe? No chantilinho. Já fica roda com o suco, mas pra ficar mais forte, você pode pôr corante. Agora, o corante, é claro, se você compra o vermelho, ele fica mais vermelhinho, da cor do moranguinho mesmo, né? O certo é que era groselha, mas a Gabriela não gosta de groselha. Tá vendo a massa? Como o suco de morango não é muito forte, ele fica meio rosinha, ó. Ele não fica morango mesmo, sabe? Fala morango porque o suco é de morango. E aí, ó, a massa tem que ficar assim, ó. Pode ir grudando. Aí, não. Aí você pega um pouquinho, ó, enrola. E aí, se você tiver aqueles açúcar de confeiteiro, né? Vermelho, até a gente compra uns pacotinhos assim. E aí você passa, pronto, põe na forminha. Olha, gente, o flash, ele não parece tão rosinha, mas ele tá um pouquinho mais rosinha do que aparece na câmera. Ele tá quase um rosinha aqui da cor desse pote de açúcar, tá? É que ele parece mais branquinho por causa do flash da câmera. Aí, ó. Aí é só pôr daquelas forminhas, mas não pode pôr demais. Você viu? Eu coloquei duas colheres disso aqui, ó. Leite de coco. E se eu colocasse mais, aí ele derrete tudo. Aí você tem que acrescentar mais leite em pó. É, aí você tem que acrescentar mais leite em pó, tá? Então tá aí os docinhos de leitininho morango. Tá? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Deixem seus comentários, façam perguntas, tal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um grande beijo. E aí E aí E aí